Fala meus amigos, beleza? Um abraço a todos vocês aí e provavelmente com certeza vocês não estão me vindo, né? Quero agradecer os mais de 250 inscritos aí no canal e aqueles que vêm comentando também, forte abraço a todos vocês aí. Pessoal, nesse vídeo aqui, tá? Eu quero trazer uma mensagem pra você, uma mensagem que venha levar você a refletir. Então, provavelmente você não está me vendo, você não está me vendo, a tela tá toda escura, tá? Mas, eu quero te dizer uma coisa. Pronto, você deve estar vendo agora aí, uma sombra, né? Vou ligar a luz aqui. Pronto, agora você está me vendo. Às vezes, ou muitas das vezes, as pessoas falam pra você que você não vai vencer, que você não vai dar a volta por cima, de que a sua vida não vai andar, de que você nasceu assim e você vai ser assim. E você, de repente, nem tem aceitado isso, né? Você ignorou, você ignorou, porque ela falou isso na sua frente. Ela falou isso na sua cara, entendeu? E você acabou não dando ouvido a isso, não aceitando isso que ela falou. Mas, muitas das vezes, as pessoas não vencem, não conquistam, não façam algo de sucesso, porque, não porque alguém falou pra ela que ela não vai vencer e de que ela não vai ser uma pessoa realizada, né? Porque, até quando a pessoa fala isso pra ela cara a cara, você consegue ver a pessoa, né? E você consegue ter uma reação naquele momento, né? Ignorando aquilo dali, falando pra ela, mas não é bem assim. Mas, e quando você tá sozinho, vem aquele pensamento, ó, você não consegue, aí tá vendo? Tá vendo? Você não vai vencer, tá vendo? Só dá errado. Tá vendo? Você já tentou e só dá errado. Desista. Isso não é pra você, você não vai conseguir. E quando vem esse pensamento lá na sua cabeça, eu te pergunto, Você tem dado ouvido, ou você tem dado crédito a esse pensamento? Porque, de repente, o que tem te parado, não é o que as pessoas, aquelas pessoas que chegou até você e falou pra você que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Mas, de repente, aquele pensamento inofensivo, aquele que você não vê, que você não consegue enxergar, mas fala lá baixinho lá na sua mente, e você sabe, e você sabe qual pensamento, você sabe. E, de repente, você tem acreditado nessa voz. Então, vigie e pinere aqueles pensamentos que vêm na sua cabeça. Por isso que eu sempre falo, né? Será que o que eu estou pensando vem de Deus ou não vem de Deus? Então, aquilo que é negativo, eu excluo da minha mente. O que é negativo, eu tiro da minha mente. Quando vem uma voz falando, tá vendo? Você não vai vencer, você não consegue, isso aqui não é pra você. Logo, eu rebato esses pensamentos e falo o quê? Pra mim mesmo. Eu vou vencer, eu consigo, eu posso. Porque, quando a gente diz, crê em Deus, crê em Deus, a gente tem que usar essa fé. Então, quando esses pensamentos, eles vêm, eu logo rebato. Porque eu tenho Deus, eu creio em Deus. Entendeu? E Ele é contigo, Ele é comigo. Isso quando nós obedecemos Ele, quando nós temos esse temor a Ele, E quando nós se tornamos amigo de Deus, Deus, Ele se tornou nosso amigo. Na verdade, Deus, Ele sempre foi o nosso amigo. Mas será que eu tenho me tornado amigo de Deus? Então, quando a gente tem esse pensamento, essa cabeça, esse pensamento em Deus, e vem essas coisas negativas, esses pensamentos negativos, logo a gente não aceita. Eu não aceito. Uma coisa é a pessoa falar pra você de frente a frente, e você conseguir rejeitar aquilo ali. Mas e quando você tá sozinho, vem o pensamento? Será que você tem rejeitado? Será que você tem falado pra você mesmo que não é bem assim? Porque você pode vencer, porque você vai vencer. Então, quando vem aquele pensamento, eu não consigo, eu não posso, minha vida é assim, eu nunca vou ser feliz. Não, eu vou ser feliz, eu sou feliz, eu consigo, eu posso. Entendeu? Então, fica aí a dica. Lembrando, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, aperte o sininho, e peço a você, não saia desse vídeo sem deixar aquele jóia, se essa mensagem tem falado com você. Comenta aí logo aí abaixo aí, e um forte abraço, e até mais.